Olá, tudo bem? Você quer começar o seu negócio de churros, mas não tem muito dinheiro para investir? Não tem dinheiro para comprar um carrinho para começar? Eu sei, o carrinho é muito caro, não é mesmo? Um carrinho básico, simples, com uma recheadora, você vai pagar aí no mínimo 3 mil reais. Sem contar todos os custos que virão depois, mas eu tenho uma solução para você. O meu nome é Tânia, eu sou empreendedora, tenho também um canal no YouTube chamado Empresária das Ruas e sou empreendedora, tenho um negócio de churros e batata frita. E eu consegui adaptar o meu churros para vender na mesma barraca que eu vendo a batata frita. Dessa forma, eu não precisei investir em um carrinho personalizado. Eu vendo churros dessa forma aqui, por muito tempo eu vendi na rua também. Mas hoje eu trabalho em feiras e em eventos e também dou aula, dou mentoria, churros, batata frita e salgados. Com o tempo, eu fui fazendo cursos, fui me aprimorando e hoje eu posso dar cursos para outras pessoas. E estou te convidando hoje para um curso muito especial de churros gourmet na rua, sem precisar investir aí num carrinho. Você consegue abrir esse negócio de churros o mais rápido possível, investindo aí menos de 3 mil reais. E olha que legal, você não vai aprender apenas a fazer os churros, mas você vai aprender também precificação, custo, quanto que você deve vender esses churros, sobre embalagens, sobre como que você precisa começar o seu negócio para ser assertivo, para não perder dinheiro, para não sair no prejuízo. Enfim, você vai sair desse curso um empreendedor. Vai sair sabendo exatamente o que você tem que fazer para começar o seu negócio de churros. De forma simples, sem precisar investir em muita coisa e sem muita burocracia. Porque foi assim que eu comecei, pessoal. Eu comecei de forma muito simples e meses depois eu já estava vendendo mais de 300 reais por dia de churros. E eu amo dar aulas, então a minha missão é dar aulas, é ensinar as pessoas que querem também começar, assim como eu comecei. Pessoal, no curso eu vou ensinar as duas modalidades. Você vai aprender a vender churros com uma barraquinha, com a estrutura de uma barraquinha para não precisar investir em um carrinho, mas também você vai aprender o churros tradicional que se vende em carrinho, churros gourmet, tá bom? Então você vai poder escolher essas duas modalidades e você vai aprender as duas no curso. Olha só que bacana, hein? E o melhor de tudo, esse curso está muito barato. Gente, nossa, mas então ser barato não é bom, né? Não, não é por isso que eu coloquei barato, tá bom? O curso é muito bom, é um curso presencial, onde você vai ter aí de 5 a 6 horas de aulas, práticas ensinando você a fazer os churros, e enfim, tudo que eu coloquei lá na minha página de vendas, todas as etapas que você precisa aprender. E eu coloquei por esse preço porque a minha missão é realmente ajudar você que está começando. E eu prefiro mil vezes colocar um curso mais barato para que as pessoas comprem do que não vender, não é mesmo? É uma coisa meio óbvia, né? Às vezes a gente coloca aí um curso muito caro e as pessoas não têm como comprar, porque estão começando agora. Então quem está começando um negócio agora não vai ter aí, né, mais de 300, 400 reais para pagar num curso. Então eu preferi colocar o curso mais barato e vender mais em quantidade do que ficar esperando alguém ter dinheiro para comprar. Então pessoal, aproveite essa oportunidade, tá bom? O curso está muito baratinho mesmo, está 64 reais para você que está realmente aí precisando começar. Então não perca essa chance. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais detalhes sobre o curso, é só clicar no botãozinho aqui abaixo, tá bom? Para falar comigo, diretamente comigo, e eu tiro todas as dúvidas para você, tá bom? O curso vai acontecer na Zona Sul de São Paulo. Então se você tem interesse, me chama aqui, clica aqui no botãozinho para me chamar, e eu passo as informações para você. Estamos te esperando de braços abertos com um café da manhã maravilhoso nesse curso, tá bom? Para você poder passar o dia bem e você sair desse curso para aplicar tudo o que aprendeu aqui e começar já o mais rápido possível o seu negócio de churros. De forma simples, sem precisar de carrinho, para que você comece vendendo bem aí no seu negócio, tá bom? Até mais, espero você!